bairro o bairro vai dar 5 horas para quebrar um milho vai dar 5 horas e nada desses dois eeei e o pessoal diz não piró judei muito desses coitado olha pessoal e aqui vai fazer 2 semanas quando a gente dá esse cocheio Ele tá aqui ó, duas semanas, vai ter condição de um negócio desse, eu não aguento não, esses dois cabas não, ó, duas semanas vai entrar esse cocheiro, a filha foi me cortar aqui ó, modinhos, tô dizendo a vocês, dá vontade de matar esses cabas no cacete, esses dois empregados meus, olha, não tem condição não bicho, ó, ele me cobrou um dinheiro, pediu um dinheiro pra plantar um mês, eu disse, pode plantar Dodô, Dodô, não plantar pro São João, pode plantar, plantar planta, mandei plantar aí ó, aí o caba, o caba, o caba dá a mão aos homens desses, o mil morrendo tudo de sede, ó, tá com mais ou menos umas três horas que manda eles quebraram um mil pra mim, nem zoada deles eu vejo, ó, deles, deles dois, mil morrendo de sede, peixe morrendo de fome, não sei não, eu não aguento esses dois não, é sério, tem condição não, ó, a judiação, o mil, o mil que nós diz, não, eu vou plantar no São João nós come, e comia mesmo, se aguasse, tem no água à vontade aí, ó, tem andado o mil, a torteadilha, olha isso, a preguiça, a preguiça infeliz deles, preguiça, que a vida deles é beber cachaça, é beber cachaça, que ó, não custava nada, né, dinheiro perdido, dinheiro perdido, e esse mil ia dar bom, ó, São João, no São João não ia comer mil no São João, ó, mas como é que comia o São João agora? O mil tudo seco, ó, deixaram morrer de cedo o mil, ó, olha, são judiação, ó, é dois desgraças que eu tenho nessa fazenda, é dois desgraças, entendeu? É dois pestes ruins que não servem pra nada, cê viu falar em bosta de gato, bosta de gato, é que nem esses dois, nem pra isso serve, é que nem bosta de gato, nem pra duvo serve, ó, pessoal, são judiação, homem, eita, olha, ó, já tô vendo uma coisa errada ali, o saco tá aqui escondido, ó, o saco tá aqui, ó, se o saco tá aqui, eles estão aonde, me diga, ó, o saco tá aqui, ó, o dia todinho, pelo amor de Deus, ó, quebraram quatro espigas de mil, não tem condição não, o mil morrendo de cedo aqui, ó, não tem condição não, porra, isso é dinheiro perdido, isso é dinheiro, isso é suor, ó, isso é suor, perdido, mandou eu investir nesse mil, mandei arar a terra pra esses dois filha da puta, filha de rapariga do inferno, entendeu? pra quebrar quatro espigas o dia todinho, esses filha da puta, viu? eles devem estar escondidos em algum canto por aqui, devem estar escondidos, eu vou, eu vou catucar, eu vou catucar, quando eu acabo matando um cacete, uma vingança dessas, um aspecto dessas, ó, o povo fica com, não, fica com pena, não, pega, pega doído demais, não, coitado do velhinho, vocês não sabem quem é essa besta-feira, não, homo, vocês não sabem quem é esses dois safados, dois sem vergonha, viu? vamos ver que esta feira que eles estão, esse satanás, hein? esses dois filhos da peste, viu? dois sem vergonha, dois sem vergonha, dois safados, viu? dois preguiçosos, viu? um tanto de dinheiro perdido, nesse ninho, tendo água, tendo água pra goar, meu Deus, ó, meu Senhor, Deus, me dê juízo, me dê, me dê, me dê, me dê paciência pra não matar esses dois, meu Pai, me dê paciência, meu Pai, porque esses dois, é dois, é dois infelizes, é dois satanás, viu? entendeu? vamos, oh, os homens preguiçosos, oh, os homens preguiçosos, oh, não dá uma dor no coração, deixa tanto de mim seco, rapaz, tem no água, morreu de sede, tem no água, pra goar, meu Pai, meu Senhor, de quantos, de quantos famílios, não quer, não quer ter um palhaço de terra pra criar um milho, e assim, dois preguiçosos, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo joada desses dois, eu tô ouvindo joada deles, eu tô ouvindo joada deles, é um... não tem um guadana não, que isso tem um... não tem um guadana não, que isso tem um... aí, eu tô ouvindo a vocês, oh... tá um caçudo, estão é deitado, esses dois vagabundos, dois cabos safados, filhos de rapariz, dois filhos de raparig, esses filhos da foda, viu? dois cabos sem vergonha, O que é que eu não dormi não, patrão? Eu não dormi não, patrão. Eu não consegui dormir não. Eu não dormi não. Vocês, mano, eu vou gastar mesmo dinheiro nesse milho, pro mim morrer de sede. Mas rapaz, é um cara assim mesmo. Olha como é que é o milho, olha como é que é o milho, só o tabu, patrão. Os peixes, tudo morrendo de sede. Eu me esqueci da comida dos peixes de ontem, patrão. Os milho morrendo de sede. Só fiz eu gastar dinheiro a toa com isso aqui, rapaz. O doutor foi de ligar a bomba, que ele esqueceu. Tinha vergonha na casa. Tinha vergonha na casa. Temos, papaz. Pera aí, papaz. Eu vou botar a comida por lá. Caminho, seu cabaz. Caminho, levante, vá. Levanta, seu cabaz. Levanta, seu cabaz. Levanta. Seu preguiçoso. Vai, levante, seu cabaz. Seu cabaz, saco. Tem vergonha. Seu cabaz, saco. Tem vergonha. Caminho. Caminho logo. Pera aí, patrão. Caminho, seus dois cabaz. Corre, meu. Tô preguiçoso. Tô preguiçoso. Tô preguiçoso. Tô preguiçoso. Tô preguiçoso. Tô preguiçoso. Sem vergonha, rapaz. Eu vou botar o dinheiro todo mundo. Vai, que é, vai. Lá desliga de mim, rapaz. Caminho, caminho. Vai, seu doutor. Só que o senhor fez, ó. Só que o senhor fez, ó. Só que o senhor fez, ó. Vem para, cara. Tá vendo? Tô preguiçoso, meu doutor. Tá vendo? Tô preguiçoso, meu doutor. Liga a mão, meu doutor. Ó. Acaba safado, rapaz. Acaba sem vergonha. Tendo morrendo no cacete, rapaz. Viu? Tendo morrendo no cacete. Um índio me pa. Agora falta só você. Cê me paga, doutor. Cê me paga, doutor. Cê me paga, doutor. Cê me paga, doutor. Viu? Ó, pessoal. O cara vai morrer do coração. O negócio desse, viu? Cê me paga, doutor. Cê dele ligou a bomba, doutor. Cê dele liguei, tá? Olha, 10 dias de mês, quem vai pagar é você. Nem se fez isso. Acaba preguiçoso. Viu? Pelo gastar mesmo dinheiro com medo, não fez chover ou nada. Ei, padrão, não choveu, porque não choveu. Ei, padrão, lá eu vou ter comida pros peixes. Olha, você, cara, sobra, você vai morrer no cacete. Eu vou ter comida pros peixes. Dois vagabundos sem vergonha. Safado, rapaz. É dois vagabundos sem vergonha. Dois preguiçosos. Viu, pessoal? É dois preguiçosos, safado. Tá tudo certo, padrão. Porque nós, 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 nós... Vocês me mandaram de raiva. Onde eu ando num duco? Vocês me mandaram de raiva. Quando eu não me queprestasse, aí nós fechamos ali um pedacinho, só um pedacinho. Ó, duas semanas, tu vai arreitar esse colchete ou não vai, Dudu? Eu achei, mas... Se você não ficar grande... Dudu, eu gasto na marreta, a marreta tá aí aqui, Dudu. Olha, a gente deixou a marreta, Dudu. Olha a marreta na hectá, Dudu. Eu não tinha tudo que era pra ter matado. Ah, meu pai do céu, Dudu. Pelo amor de Deus, Dudu. Pelo... Esse gente não sei dois, não. Eu sou o pé da culpa, Dudu. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí o quê, Dudu? Calma, patrão. Calma, patrãozinho. Patrão, olha aí, você se ligou. Olha aí, essa ponteira índia. Olha aí. Olha aí, você tem que morrer no cacete, Dudu. Você tem que morrer no cacete, Dudu. Calma, Dudu. Calma. Vem, olha aí. Espera, eu deixo você trancado aí. Menina a minha hora aí, tem que estar aí trancado. Cabassado, pode ser vergonha. Olha lá, você abriu, Dudu. Já estou abrindo, patrão. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Abre aí, abre, abre, abre. Cabassafado, tem vergonha. Aí, patrão. De liga essa bomba. De liga essa bomba, vá. De liga essa bomba. Você está ligado já. Está ligado? Está ligado. Você tem... Está acontecendo que você trancada com uma semana aqui dentro, né? Não, patrão, faz com ele não, patrão. Calma. Vem, porra. Vem, porra, patrão. Vem, porra, patrão. Calma aí. Pera aí, patrão. Pera aí, patrão. Ei, calma, ei. Ei, patrão. Dois cabassafados, fazer raiva com o calmo. Eu não moro de terra. Infeliz. Vá para o inferno, seu porra. Vem aí. Vem, rapaz. Vem, rapaz.